E essa parada de saturar vem muito por causa da internet mesmo e de essas fast-fasts, né? Da pirataria. Total. E não só isso, né? Hoje em dia, cara, olha a rapidez que a Shen consegue colocar as coisas lá. Mano, é uma semana. A saia, vocês viram a saia da Miu Rio já tá lá? Já tá lá. Medi. A bolsa, gente, a bolsa da boteca foi chocante. Inclusive, eu pedi, viu, gente? A toalha. A bolsa de toalha entrou na Shen com uma rapidez até. Absurda. Gente, pesquisa aí no Google, você aí em casa. Não agora, depois. Pesquisa no Google aí. Bota sola verde. Todas as marcas vão estar com uma bota de sola verde. Todas as marcas mesmo. Não é questão de Shen. É questão de todas as marcas. A Zara já tá também, não tá? Marcas boas do Brasil. Gente, assim, eu recebo muita coisa. Muita coisa mesmo. Coisa de lojas aleatórias de Instagram. Tipo, eu sou bem, tipo, manda aí. Eu sou bem assim. E aí, eu tinha recebido umas botas. E até a minha assessora falou assim, não posta isso, pelo amor de Deus. Que era igual. E eu não tinha visto. Porque eu não sou tão antenada. Gente, é pirataria. Eu gosto de moda. Idêntica. Então, idêntica. Que babado. Idêntica. Eu tinha postado. Mano, olha só. Vou dizer uma coisa pra vocês. Isso é problema. Não é problema com nada. Mas, tipo, assim, ó. Tem muita marca que eu tô começando a conhecer agora. Tipo, tem muita marca que eu conheço pela Malu e tudo mais. Cara, ó. Marca brasileira é foda, mano. Não, o Mitch, quando ele começou a estudar moda, ele estuda na raiz, nos livros. Ele vai lá pra fora, não sei o quê. E agora que ele tá entrando no mercado e começando a se relacionar com a galera do mercado, ele tá começando, obviamente, a abrir os olhos pra marca brasileira. Porque a gente trabalha com marca brasileira. Olha só, quando eu comecei a estudar moda brasileira, o que eu comecei a ver bastante foi, tipo, designers emergentes, que são meus amigos aí. Tipo, pessoas que eu realmente gosto e acredito no trabalho, sabe? Então, eu não conhecia essas marcas que são grandinhas. Que vendem super, tão no shopping. Que vendem muito. Que tão no shopping. Que vendem muito. Gente, tem... Ô, mano, eu mando pra Malu. Ele não acredita. Eu fico chocado com as cópias, cara. Porque ele não viu isso. Porque é descarado, né? Ô, é descarado. E isso é um crime ou é pegar referência? Não é muito e é magrinha. Depende. É que assim, ó, na moda... Você copiar 100% aí já é paulagem. É que a lei da moda, ela é bem, tipo assim, ó, é um fio. Tipo assim, ó, se tu mudou uma porcentagem, se tu mudou... Não é cópia. Não é cópia. Não é mais cópia. É se inspirar, né? Nada se cria, tudo se copia. Vamos ser sinceros. Mas é, tipo, dá na cara que é cópia, sabe? É babado. É babado. Não, e o vídeo é o mais engraçado. Não, e o vídeo é mais engraçado.